Música Motoristas que circularem aqui na avenida Fernando Correia da Costa já podem observar a implantação da faixa exclusiva de ônibus aqui na via. Durante 30 dias a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, faz uma espécie de teste com finalidade educativa para que as pessoas que trafegam na via se acostumem com o corredor exclusivo que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito e meia da manhã e das quatro e meia da tarde às sete da noite. Aos sábados o corredor funcionará das seis da manhã às oito e meia da manhã. Outras avenidas que contam com a faixa são Getúlio Vargas, Isaac Póvoas, Gederoso Ponce, Tenente Coronel Duarte, a Avenida da Prainha e historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. Mas apenas aqui na Fernando Correia, a faixa foi pensada para atender aos horários de pico, sendo divididos entre manhã e tarde. Vale lembrar que também podem circular nas faixas táxis com passageiros, ambulâncias, viaturas policiais e vans escolares. O objetivo dos corredores é evitar que os ônibus atrasem. Um estudo recente da CEMOB avaliou que na Avenida do CPA houve uma melhora de 30% quanto à fluidez dos coletivos urbanos. CEMOB avaliou que na Avenida do CPA e na Avenida do CPA e na Avenida do CPA